Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque. Um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre o mercado imobiliário. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu grande amigo e empresário da área, Denis Politânia, quem desde já quero aqui dar as boas-vindas. Denis, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra e obrigado por você ter aceito o convite. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer é todo nosso e a gente conseguir passar um pouco daquilo que a gente conhece é muito bom. Da experiência que não é pouca, né Denis? É, a gente está sempre nessa área. Comecei na área, estudei publicidade, mas enfim, foi a área imobiliária que a gente sempre dedicou. Que legal. Denis, então vamos começar fazendo uma conexão com essa questão da área publicitária, comunicação e também do ramo imobiliário. Eu queria que você começasse falando sobre essa relação de como anunciar os imóveis que em um determinado tempo foi a mídia impressa e agora é muito tomada pela mídia digital. Como é que hoje você como um corretor de imóveis analisa o comportamento do consumidor nesse aspecto? Nossa, não Anderson, a gente é muito saudosista em falar em publicidade. A gente é da época onde tinha que levar o anúncio para um jornal, um texto datilografado, onde o jornal ia fazer lá o trabalho dele de encaixar nas colunas e fazer todo aquele trabalho. Demorava tipo uma semana para depois imprimir o jornal e veicular ele. Bom, acabou passando essa primeira fase, você lembra que depois tiveram programas de computação, como a gente também estuda publicidade, a gente também desenvolvia algum texto e salvava em disquete e mandava diretamente na editora. A editora, por sua vez, ia encaixar, fazer o famoso PESTAP, enfim, e fazer a publicidade. Aí inventaram a internet e veio a internet para nos ajudar, nos colocar aí nessa rapidez que é hoje a busca, a visualização, reinventando a forma como a gente procura o imóvel, reinventando até a própria mídia impressa. Ah, com certeza, com certeza. E nesse sentido, ô Denis, você acredita que essa relação de procura, o procurar e o encontrar, ela facilitou muito com a questão da internet, né? Facilitou. Facilitou e tornou muito mais ágil. Hoje, muitas vezes, é até meio intuitivo. Você está vendo, não só imóvel, mas falando em produto de loja, produto de varejo, produto de consumo, é muito dinâmico. Você está lá vendo um produto e, de repente, a internet mesmo já sugestiona várias lojas que vendem aquele determinado bem, né? Tá. O imóvel, ele não fica atrás. Se você for procurar onde a gente trabalha aqui em Santa Bárbara, um bairro, você vai ver N opções de imóvel, de oferta, enfim. Você tem já de cara um comparativo para ter já uma luz, uma direção daquilo que vai comprar. De localização e de valores também, né? Tem muito, viu Anderson? Tem muito. A questão de valor é bem diversificado isso. Aí que a gente pensa. Aquilo realmente é valor que vale o produto. Eu acho que a pessoa tem que estar bem atenta nessa questão. O Dênis, você sabe que você traz nessa sua fala, e eu queria muito colocar aqui um elemento que com a internet eu acho que é passível de discussão, de compreensão, que é a questão da confiança entre o cliente e o aplicativo, que de alguma forma, enfim, o site que aproxima o imóvel do cliente, como é que você avalia esse elemento nas negociações? Eu vejo que está muito rápido. A pessoa, na verdade, ela está... Da mesma forma que ela compra um produto, eu como corretor, eu vejo assim, depois a família, o imóvel onde a pessoa vai residir, vai morar, ela vai ter um bem de maior valor, inclusive. Eu, no meu ver, ela teria que despender no maior tempo e, daquilo que ela tiver confiança, é esmiuçar, saber se aquele bairro, aquele imóvel é realmente aquilo que ela procura ou esplanar para o corretor o que ela está realmente precisando. Sim. Se ele conseguir entender a localização, o recurso que ela vai ter para a compra, com certeza ele vai orientar ela em fazer a melhor compra possível. Ô Denis, e é interessante essa questão, né? Então, na verdade, o que você está falando é, existe uma ferramenta, né? Que a internet trouxe para ajudar a localização, porém a figura do corretor também é muito importante, né? É um pontapé inicial, a ferramenta realmente, ela ajuda muito e ajuda a gente também. Hoje você não tem foto que você não tenha como passar para o cliente para ele já ter uma ideia, mas essa ideia é uma ideia, não tomar com aquilo como um resultado, desde que o cliente já passou, inclusive, para o corretor, aquilo realmente que ela precisa, não se basear só em foto, não se basear só no valor final, porque existe hoje, que nem você disse, muita oferta. Sim. E o valor real do produto, muitas vezes 80, não vou saber precisar em percentual, mas do valor realmente que está lá a venda, para aquilo realmente fechado, é uma outra ponta, né? Com certeza. Ô Denis, agora, uma coisa que eu acho interessante, nós estamos falando de venda de imóveis, mas a internet ajuda vocês também, enquanto corretores de imóveis, a encontrar imóveis à venda? Para a pessoa... Para você vender. Eu, bom, com o tempo já de casa, de trabalho nesse sentido, a gente, muitas pessoas já oferecem o produto dela para a gente estar trabalhando e conhece a seriedade nossa. Isso é um ponto. Agora, a gente usa, assim, usa e faz muitas parcerias. Isso é um fato. O Denis, porque, assim, a questão do imóvel, propriamente dito, quando você, por exemplo, quando você diz que alguém, uma pessoa, por exemplo, o cliente, ele já oferece para você, para que você comercialize isso. Desenvolva o trabalho para encontrar o cliente e faça efetiva e a venda. Interessante. Mas isso é feito pelo seu cliente e também, acredito eu, por indicações de clientes que já fizeram negócio com você. Essa é a nossa maior satisfação. A gente, além de vender o produto, a gente tem aquela pessoa como amiga e referência para outros que vão chegar. Eu acho interessante essa sua fala, Denis, e eu queria muito que você aprofundasse aqui uma ideia. Quando nós estamos falando dessa questão do adquirir, adquirir no sentido de pegar aquele imóvel para fazer o trabalho. Fazer a captação do imóvel. Exato. Era essa a ideia que eu estava querendo colocar. Fazer a captação e a venda, na verdade, a figura do corretor de imóveis, ele está, na verdade, ali para fazer o quê? Uma congruência na necessidade de duas pessoas, daquela que quer vender e daquela que quer comprar. Queria que você falasse mais sobre esse processo, Denis. É, a gente tenta passar para o cliente vendedor como o mercado está hoje e que jeito que está. A divulgação é em várias mídias. Então, se ele tiver uma imobiliária da qual ele tenha confiança, você pode ter certeza, Anderson, essa imobiliária, muitas outras vão visualizar aquele imóvel e fazer uma parceria nessa venda. Onde acontece muito lá fora. Lá fora, no exterior, no país, enfim, existe a imobiliária que captou o imóvel e a imobiliária que vende o produto. A imobiliária que captou o imóvel, ela tem o cliente, tem a confiança do cliente que quer vender o produto. E uma outra imobiliária que vai ter o cliente interessado naquele mesmo produto. E essas duas imobiliárias vão fazer a parceria. Isso é muito comum lá fora. Isso é o que acontece. Deixa eu fazer um parênteses. Uma que é especialista na captação do imóvel e a outra especialista na venda? Não necessariamente. As duas têm a capacidade de fazer as duas coisas. Porém, quando a imobiliária detém, ou melhor, o cliente tem a confiança naquela imobiliária que colocou o produto para ela desempenhar na venda, todas as outras imobiliárias vão estar sabendo. Existe um pensamento que quanto mais você pôr em diversas imobiliárias, mais divulgado será o produto. Isso não é uma realidade. Isso é uma evolução. E como veio a internet evoluir tudo, inclusive da mídia que a gente comentou, vai evoluir esse pensamento do cliente vendedor. Denis, você coloca uma situação muito interessante e eu queria que você aprofundasse nessa questão. Como que você analisa que o mercado, como é que o mercado enxerga, por exemplo, quando eu passo na frente de um imóvel e existem várias placas de várias imobiliárias? Quais são os prós e os contras, o seu ponto de vista? Existem vários pontos, né, Anderson? Você pega, primeiro, o cliente está interessado no imóvel. Ele já começa a ver um varejo, uma ansiedade maior do que o comum em várias placas de venda. Eu acho que populariza e vulgariza o produto. Eu jamais, um imóvel meu, vou confiar em alguém que venda e vou passar esse mesmo produto para outras duas, três, quatro pessoas, quatro imobiliárias fazendo o mesmo desempenho de venda. Ainda mais, se o imóvel está com placa, muitas vezes ele está vazio. E o imóvel fica muito vulnerável. Sim. Muito vulnerável. Bom, qualquer sinistro que aconteça naquele bem, não vai ter de quem cobrar porque acabou pulverizando para muita gente estar trabalhando aquilo, aquele produto. E aí, não tem como... Não tem como o cliente colocou o produto, não tem como ele falar qual é a estratégia que está sendo usada, por que não teve ainda uma oferta, ou o que das ofertas que teve, por que não chegou naquele entendimento. Então, da mesma forma que eu digo que o cliente que está buscando o produto, se ele tiver um corretor, onde ele consiga, com ele, conseguir explicar a necessidade, é a mesma coisa o vendedor. Se ele vai botar, vai colocar a venda, opcionar para uma pessoa, ele já coloca a posição. O que ele precisa, qual que pode ser uma moeda de troca, uma permuta com outro tipo de bem. Por que que ele está vendendo, se é vender para comprar um outro produto melhor, num outro imóvel que seja. Então, se ele conseguir entender isso e passar essas informações para aquele corretor, a qual é de confiança dele, vai ser muito útil. Eu acho que com isso vai facilitar e a liquidez vai ser muito grande no imóvel. Isso é muito interessante. Agora, eu quero conversar com você em relação ao processo da venda versus o ato da moradia, no sentido de... A gente sabe que existe aqui no Brasil, às vezes essa... Eu vou colocar aqui entre aspas a dificuldade, porque eu quero que você que defina isso. Mas, às vezes, um corretor vai vender um imóvel e existe uma família que está morando lá enquanto esse imóvel está à venda. Gostaria muito que você falasse sobre isso. Como é que você... Quais são os procedimentos nesse caso ou até as orientações, ô Denis, nesse sentido? Exato. É uma outra coisa que é cultural e eu acho que é de mudança. Cultural aqui no Brasil. Cultural aqui no Brasil. É o cliente vendedor acompanhar a negociação desde o momento da visita. Bom, eu aconselho ou a gente tenta passar, se o imóvel está ocupado, é se puder programar dias de visita, isso é muito importante. E não perder um cliente potencial. Que muitas vezes, inclusive com a questão da pandemia, muitas vezes evita de estar... Não tem aquela liberdade para poder realmente ver o imóvel, se sentir em casa. O importante, além da empatia que o corretor vai despertar com o comprador, é ele ter aquela liberdade para ele se sentir como se fosse a casa dele. E tendo o morador junto, muitas vezes fica mais difícil. Então, se conseguir programar dias de visita, dá para se deixar a casa mais arrumada, o corretor não tem aquele atropelo de chegou uma pessoa, ligou um cliente interessado em ver, está marcando já meio que com um tempo muito curto, não hábil. Desde que tenha programação, olha, a partir do fim de semana o imóvel vai estar liberado, só me liga com antecedência, eu programo um determinado período de horário naquele dia. Eu acho que dá para concentrar visitas de clientes que estão programando a estar conhecendo o imóvel e ter sucesso. Ô Denis, você é uma pessoa que conhece muito o mercado norte-americano. Essa prática lá funciona de forma diferente, né? Lá é normal. E pelo contrário, o cliente vendedor não quer estar participando da visita. Ele vai abrir a casa, vai para uma outra residência dele, ou pega um fim de semana para sair com a família e deixar a casa arrumada, naquela forma onde o cliente que for vir, ver e ter a simpatia, a confiança do corretor, ficar à vontade lá no ambiente da casa e fazer um negócio. Inclusive para fazer questionamentos que às vezes com a presença da família ali fica um pouco desconfortável, né? Fica, porque envolve o que? Documentação, ele vai perguntar se a documentação não está em ordem. O corretor, se ele tem a confiança do cliente que botou, pôs a casa lá à venda, ele já vai pedir matrícula do imóvel, vê se a casa existe uma verbação dela, vê valores lá que está embutido num custo final, que vai para a escritura, enfim, tem uma série de detalhes. Entendi. Bom, nós estamos conversando aqui com o Denis Politani sobre o mercado imobiliário, nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta aqui conversando e debatendo esse assunto. Um minutinho só e nós estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Empresários em Destaque Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Música Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira fala, conversa, discute o mercado imobiliário. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o empresário Denis Politani. Ô Denis, você trabalha no mercado imobiliário já há muitos anos e eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma análise. Na verdade, duas, né? Uma, no pré-pandemia, onde as negociações, elas se organizavam de uma certa forma, porém, a pandemia, especialmente o pico da pandemia, onde fez com que as pessoas saíssem das empresas, ficassem no home office. Ou seja, reconfigurou uma série de comportamentos das pessoas e isso, claro, impactou diretamente no mercado imobiliário. E aí eu queria que você falasse um pouco, no seu entendimento, quais foram essas principais mudanças. É, você vê, né? 2020 pra cá, começou o normal, teve o carnaval e começou a... O mundo parou, né? A questão da pandemia. O primeiro momento parou, não teve muitos contatos, mas o mundo não pode parar. E a gente tem que ser criativo. E mais criativo é buscar alternativa. O que que acontece? Hoje, o cliente que está buscando o imóvel, ele, naquela questão da visita, que a gente já comentou, ele sentindo do corretor, sentindo com menos visita ao imóvel, ele já usou daquele, 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 da primeira, que teve de vista do imóvel, já tomou a iniciativa de concretizar a compra. Sim, mas assim, o que eu vejo muito, e eu vi muito, inclusive outros profissionais que sentaram aí, eles disseram o seguinte, houve uma mudança de comportamento, especialmente por conta do home office. Certo. Porque agora, muita gente, aliás, muitas empresas passaram a executar esse novo formato de trabalho. E aí, pra ter o home office, precisa ter um espaço pra casa, né, Denis? Você sabe que ajudou aí muito até, né? Um caso de uma venda, que é por banco, financiamento bancário, que exigia tanta documentação, que no começo dessa condição de financiar, era certidão de tudo quanto era órgão. E hoje o banco agiliza isso em 30 dias, a gente consegue ser mais e muito mais eficiente. Eficiente, eficiente em enviar a documentação, porque quem vende, você sabe, né, fica naquela expectativa. Quando que eu vou receber o recurso? Sim. E quem compra, além de fazer tão logo a assinatura do contrato, que é o da instituição bancária, ele quer já fazer o uso do bem, né? Principalmente o imóvel de moradia, que é o que mais usa para o financiamento bancário, para essa modalidade. Então, ajudou aí muito, ficou muito ágil. Mas as pessoas, as famílias, no seu ponto de vista, de forma geral, elas procuraram uma casa com um cômodo a mais, para fazer, de repente, os seus trabalhos. No seu entendimento, como é que essa alteração, ela afetou a compra dos imóveis? Eu baseio que o comprador ainda, ele deve analisar todas as opções que ele vê em vários sites disponíveis de imóveis, e tem vários. Ter como regra, o princípio, a localização de preferência, e se ele não tiver isso, é o que eu falei do corretor. O corretor está ali para ajudar e tirar dúvidas, questão de segurança, comércio, arruamento, padrão construtivo. O padrão construtivo é muito importante, Anderson. Você compra uma casa e você faz uma reforma, você quer deixá-la o melhor possível, muda o acabamento. Nem sempre, tudo que você almeja, ou que você está disposto a investir, aquela região onde você adquiriu imóvel, comporta. Então, tem que pensar muito bem nisso. E o corretor está lá para isso. O cliente viu diversos imóveis. Eu acho que, eu tomo como regra, separar, de quando você for procurar um bem, uma casa, separar três que você tem interesse. E ver qual imobiliário que está divulgando aquilo e ligar. Mas não ligar para perguntar o preço. Não ligar para perguntar alguma dúvida que você tem, se a casa oferece. E o corretor ser taxativo e simplesmente responder, é sim ou assado. Eu acho, eu, como vendi a maioria do meu tempo, como corretor de trabalho, é a venda de terceiro. Eu procuro querer, seu cliente me dar essa oportunidade e ajudar. Ajudar ele em como ele vai se sentir melhor em tal imóvel. O Denis, você sabe que você, na sua fala, tem muitas informações que são realmente muito ricas sobre a função do corretor. Vejo algumas e eu queria que você falasse. Quando você coloca, por exemplo, uma questão de parâmetro, de localização e de acabamento e a partir daí chega-se no metro quadrado. Ou seja, você como um agente imobiliário tem todos esses parâmetros pela experiência. O que dá para chegar num preço justo. Acho que essa é a primeira questão. E a segunda, que eu vejo que fica clara na sua fala, é a questão da credibilidade e da confiança tanto de quem está vendendo para quem está comprando, quando nós estamos falando de documentação. É isso. Primeiro, o parâmetro de valor. Como que a gente toma um parâmetro de valor? A gente vê muita oferta. Mas a gente não pode se basear numa casa que você pensa em vender o seu imóvel e pensar porque uma outra, o imóvel A está um preço, o imóvel B está outro. Então, tomar como preço de mercado para o seu imóvel, há uma média disso. Eu penso que o valor real para a gente começar uma avaliação é custo. Você tem um metro quadrado de construção e tem um metro quadrado de terreno. Um metro quadrado de terreno, como é um produto que tem mais oferta em determinado bairro, é mais fácil de você ter um valor real de mercado, porque tem, inclusive, mais liquidez. E aí você pega um índice de construção civil e sabe o custo dela. Ah, bom, a casa tem 10 anos de construção? Bom, a gente, como avaliador, a gente tem como regra se pensar em 1% de depreciação ao ano. Bom, feito isso, tem esse valor justo de taxa real de mercado? Aí tem a questão do padrão construtivo. Se é um bairro onde o padrão construtivo do bairro é mais alto, com certeza sua casa vai valer muitas vezes até mais do que aquilo que você almejava. Eu acho interessante isso. Então, assim, são vários elementos para se chegar no valor do metro quadrado da casa, pelo que você está falando. Localização, ano de construção... Localização, ano de construção, testada, a frente, largura de rua, isso tudo aclive, declive, isso a gente leva em conta. Se a gente for fazer uma avaliação técnica, que você, Anderson, me peça, Denis, quanto vale a minha casa? Eu vou ter que levar em conta todos esses parâmetros. E isso é um embasamento que a gente tem e vai te passar. Ah, mas acontece mais o contrário, mas só isso? Não, esse é o valor real de mercado. Mas será que dá para pedir um pouco mais? Porque eu vi tal determinado produto à venda. Bom, vontade de pedir e vender, a gente pode pedir quanto for, mas o corretor tem que ser responsável em elucidar para o cliente exatamente aquilo que é o valor. Sim, sim. Ô, Denis, agora, um outro elemento é que eu gostaria que você colocasse aí, a questão, além de todos esses que você já falou, a questão do acabamento da casa também é um outro fator que será colocado em todos esses elementos na hora da venda. Exato, um bairro novo, com certeza, o acabamento da casa vai ser mais moderno. Sim. Isso, ótimo. Isso é aquilo que a gente busca sempre em uma casa e do perfil do cliente ele vai ser mais fácil de atingir o objetivo que é a venda. Agora, você busca, você vê uma casa que ela tem um acabamento muito atualizado, porém num bairro que o entorno são de casas mais modestas, é complicado você fazer a mesma análise e critério que se pegue que o cliente vendedor ele vai ficar, muitas vezes, até chateado com a posição do corretor. Mas ele tem que ser honesto, ele tem que falar aquilo que realmente ele conhece o mercado, ele está vendendo e comprando e acompanhando isso todo dia. Então, ele não pode se omitir por conta de agradar que pese que o cliente vai ficar triste, chateado. Entendi. Ô, Denis, bom, eu sei que você conhece mercados de outras cidades próximas aqui, mas eu quero falar um pouco do mercado de Santa Bárbara do Oeste, onde eu acredito a sua maior atuação, sua carteira de clientes está aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação hoje do mercado de Santa Bárbara do Oeste e o que você pensa, como é que você enxerga a cidade daqui a alguns anos? Nossa, a gente fica contente e a gente vê a cidade progredindo. Bom, isso é unanimidade, não é eu fazer política e nem a gente é barbarensse, nascido aqui, criado aqui, enfim, trabalhamos a vida toda aqui em Santa Bárbara. E é um fato novo e orgulhoso de ser, é de ver essa migração, vindo até de cidades vizinhas para Santa Bárbara, algo que acontecia, na verdade, ao contrário. Hoje, com a infraestrutura que a cidade está conseguindo, está se desenvolvendo, enfim, está tendo essa procura por Santa Bárbara. Santa Bárbara hoje está sendo muito bem vista e a gente fica contente de fazer parte dessa evolução. E no seu entendimento, Denis, quais são os elementos que hoje a cidade tem e que faz com que os olhares do entorno se voltem para ela? Eu penso que a começar é infraestrutura. A gente vê avenidas largas saindo, qualidade de vida, bosque, praça, enfim. Enfim, hoje você vê uma rapidez em uma formação de um bairro. Isso antigamente não acontecia. Existia um loteamento e ficava com aquela oferta de lotes no bairro há muitos anos. E hoje já não. Hoje é muito mais rápido. Está mais eficiente. Você vê o número de prédios, de condomínios, de lançamento. Isso é muito gratificante de ver. Agora, aproveitando a oportunidade, você sente que muita gente de fora quer investir na cidade? Inclusive indústrias. A gente tem acompanhado, a gente tem contato, a gente tem pedido de área e a gente vê essa valorização. E aí é o trabalho que a gente começou a falar de custo. Quanto que custa o imóvel, também existe o elemento especulativo, mas tem que ser muito coerente. A gente não pode querer, além daquilo que o mercado também comporta. Se não, acaba não tendo liquidez e achar que a cidade não é legal. Ô Denis, olha, os 30 minutos passaram muito rápido, sabe? Olá, gostei demais de conversar com você. A gente percebe que você realmente vive a profissão, está por dentro de forma textual e contextual. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença aqui. E queria aproveitar e pedir para que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a esse nosso rico papo sobre o mercado imobiliário. É, a gente falou do cliente, comprador, a gente tem esse carisma muito grande que por ele, depois da aquisição, mais do que a remuneração que a gente vai ter daquilo, é o que eu falo para os corretores. Você não pode pensar nisso, no que você vai ter de crédito e rendimento. Você tem que pensar em atender. Você atende que a satisfação dele, você vai ter o retorno. E isso é uma bandeira, é praxe, enfim, quem conhece já fez. É muito negócio de Santa Bárbara e estamos aí, sabe que a nossa satisfação é agradar e atender o melhor possível as duas partes, tanto o comprador e, primeiro, o vendedor, que sem ele não teria o produto. E a gente agradece a oportunidade, a gente está disponível para outras ocasiões. Que legal, Denis, obrigado, viu? É muito assunto, o imóvel tem muita coisa para se falar, para a gente trocar ideia, tem a questão da documentação que a gente já falou, enfim, estamos abertos a novas oportunidades e ocasiões. Maravilha. Denis, obrigado mais uma vez, saúde e paz, Deus abençoe sempre e muito sucesso no trabalho, meu querido. Vamos, vamos trabalhar sempre. Esse é o nosso lema. Maravilha. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.